A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A reforma da ponte sob a sanga da charqueada que liga a rua João Ataliba Wolf e a vida dos pescadores é uma das reclamações mais antigas dos pescadores de Itapes. O último reparo realizado no ano passado não resolveu um dos problemas estruturais da ponte, que é a necessidade de haver espaço para que os barcos usados pelos pescadores passem por baixo da estrutura e possam ter um espaço maior para ficarem atracados. Pô de Deus, prefeito, levanta a ponte para cima que nós temos nossos botes se acabando com tudo aqui. Nós não podemos pintar um bote, cara, botei um para a água, a ponte desgraindo, nós não conseguimos passar para cima aí, ó, fica tudo aqui, a pintura acaba no... Dois dias está tudo terminado. Se a ponte fosse mais alta, dava para passar com o barco embaixo, agora não dá. Não, não tem jeito, não tem jeito de passar a ponte, tem que levantar a ponte para cima. Isso aí já foi pedido para o prefeito, o prefeito prometeu antes da seleção que ia levantar para nós, nós estamos esperando até hoje. E se puder passar com o barco mais para cima, tem inclusive mais espaço para os barcos poderem transitar aqui no porto? Pois é isso que eu estou falando, daí tu vai conseguir pintar um bote, arrumar um bote direitinho, não vai ficar... Pintar um bote, estragar tudo aqui, é muito bote aqui. Tem que levantar a ponte para passar para cima. A reivindicação é antiga por parte dos pescadores. Na última reforma, apenas as madeiras da parte superior e as laterais da ponte foram substituídas. O madeiramento principal da estrutura não foi trocado. E a estrutura ainda balança quando os pedestres circulam pelo local. Música